Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E quem nos fala é o Daniel, é o criador desse canal. No vídeo de hoje, todas as minhas suculentas começaram a sair haste floral. Olha que espetáculo, tá? E devo tirar elas? Devo retirar essas belezuras? Então, fique aí comigo. Vamos falar sobre haste floral. É um problema para a suculenta, não é? Devo tirar, não. O que devo fazer? Então, antes do vídeo começar, chama a vinheta. Então, gente, as suculentas, quase todas, saem flores. As flores chamam muita atenção, por ser muito bonita mesmo. Só que, porém, vem um problema que a gente tem. Quem cultiva suculenta sabe. Essas haste floral, elas dão muito problema para a suculenta. Também depende muito do cultivo seu, se você tem problema com ela ou não. Mas vem problema de coxonilha, vem problemas de várias espécies que atraem as haste floral. A suculenta fica muito fraca após essa... após as haste, né? Então, ela puxa muito na planta. Então, a planta já começa de cara, já começa a perder aquela tonalidade que ela tem. Essa daqui, ó. Porque a haste puxa bastante mesmo. Você vê essa daqui, ó. Olha a quantidade que vem aqui, só nessa plantinha, vem duas haste. Ó. Então, aí tem a dúvida... De que muita gente me pergunta, Daniel, eu devo tirar? Porque tem muitos vídeos na internet que o pessoal tira, dá até dó você tirar, né? Essa haste aqui. Então, é bonita, vai ficar linda mesmo com flores igual essa daqui. Então, devo tirar? Você tira das suas? Então, gente, das minhas eu retiro sim. Por que eu retiro? Igual eu falei para vocês, essa suculenta aqui já tem mais de quatro anos que está aqui. Mas eu nunca deixei ela vir com essas haste aqui. Porque mantém ela bonita sem. Quando você deixa, puxa muito da planta, ela vai precisar ser decapitada. Então, eu tiro no meu cultivo. Agora, se você está começando, eu aconselho deixar. Porque você não tem aquela manha do manejo ainda. Se você deixar, você vai ter que fazer o manejo depois. Você vai ter que tirar depois. Vai ter que decapitar a plantinha. E ter o manejo certo para ela não sofrer muito. Tem que colocar adubo. Já no meu caso aqui com as minhas, eu tiro antes. Para não passar por esse processo. Não de todas, mas sim das mais que eu considero mais bonita. Mas que é mais difícil de cultivo. Hoje a gente vai tirar dessa daqui. Dessa outra, de lesura aqui e dessa. Que já tem longo período. Você vê que ela é tão velha. Nunca fiz a decapitação. E se eu deixar, vai puxar muito da planta. Então, dá até dó você tirar. Mas, cada um tem seu cultivo. E não... E não... Não desmerecendo um cultivo de ninguém. A gente está aqui para aprender. E se tem alguma técnica que a gente usa. Que dá certo, a gente passa para você também. Então, a gente vai usar uma tesourinha. Presta muita atenção para não cortar, não tocar nas folhas. A gente dá um pequeno corte. Lembrando que é opcional. Vai muito do seu cultivo. Não é todo mundo que faz esse manejo da suculenta. Tirar as haste floral. Se você tem um cultivo. Que dá certo. Que você vê que a plantinha não sofre depois. Não tira, deixa. Que é muito bonita mesmo. Mas, o meu cultivo eu não deixo. Para que elas fiquem bonitas. Igual está aqui. Tirou. Agora a gente vem com um pozinho de canela. A gente vem com um pozinho de canela para passar aonde foi tirado as frosinhas. A gente vai colocar o pozinho aqui. Porque tudo é o manejo da plantinha. Se você tem seu manejo com ela. E está dando super certo. E colocou as flores. Passa o pozinho de canela. Colocou as flores. E você acha que a sua suculenta reagiu bem. Pós a saída das flores. Não tem problema. Parabéns. Continue. Mas, se você acha que você terminou a haste floral. Você presta atenção. E ela não ficou tão bonita. Ela ficou feinha. Você teve que decapitar. Você teve que fazer um manejo diferente dela. Tira. E aí a saúde da sua plantinha vai ser outra. Vai ficar cada vez mais bonita. Essa daqui a gente já tiremos. Ela vai ficar cada vez mais bonita. E você não vai perder tanto. E não vai atrair muitas coxonilhas. Porque a planta fica mais fraquinha. Certo? Deixa aí nos comentários para a gente o que achou. E deixa aí também o que você faz com a sua quando está com flores. Combinado? Esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau. 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 Tchau.